Bom, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Como que faz aí pra você comprar magias de Druid aqui no Tibia. E, bom, vou mostrar pra vocês aqui, em Edron, por quê? Porque aqui tem dois NPCs que vendem magia pra Druid. Um que vende as magias mais comuns e outro aí que vende as magias mais fortes. Toda classe é assim. Então, aqui a gente tá em Edron, você pode ir lá em Thais e falar, ah, Edron, yes, que você vai cair aqui onde eu tô nesse barco. E aí você vai ter que seguir esse caminho que eu tô fazendo aqui. Vem pro sul da cidade, depois a gente atravessa o portão que tem aqui embaixo e vai aqui pra direita, beleza? Vamos lá. Bom, aqui a gente continua seguindo pra direita e vamos subir aqui nesta torre. Aqui, o que que nós vamos fazer é descer e subir aqui. O primeiro NPC é esse. O que que você faz aqui? Você vai falar pra ele High, Spells, e aí vai aparecer algumas palavras em azul escuro pra você. Você clica nessas palavras ali e escolhe as magias que você quer comprar com ele, tá? E as magias mais fortes, você sobe essa escada aqui e fala com esse outro NPC aqui, High. Você pode falar Spells também, ou você pode falar direto o nome da magia. Por exemplo, High, Eternal Winter, que é o nome da magia Estivogramas Frigo, por exemplo. Você consegue ver o nome dessas magias no Tibia Week, também são várias, tá? Então é isso. Se eu tirei sua dúvida e deixa o like, se inscreve aí e até mais.